Entre no quarto, feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos, sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória do Pai Não se detenha se as lágrimas rolar E as batidas do seu coração acelerarem É Ele mexendo no secreto da gente Lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe O remédio pra curar toda ferida Jesus, tua presença é o que eu mais quero Tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem preto Eu só quero que cuide de mim Eita, que presença é essa Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Causa arrepio na alma e a gente sente Jesus Que eu perco dinheiro e perco amigos Só não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença é Tua presença Tua presença Tua presença